E eu terminou dizendo nesta hora que não vinha Com certeza a mulher dele colocou na cozinha Pra ele pastora gato no puleiro de galinha Tem dó da pessoa minha que é nosso deputado Gosto muito de carlinhos, bebe com ele do lado Nos dar aperto de mão, do dedo fica quebrado O sujeito apaixonado fica todo diferente A mulher dá um abraço, coloca ele na frente O coração bota mel nos beijos que dá na gente Dote ele amigo da gente pelo motivo qualquer Três que três apresentações, carlinho pagou com mistério Vou participar da quarta e junto, se Deus quiser Se eu viver com uma mulher é felicidade Eu garanto Não tem medo de uma briga, nem corre se tem espato Porque quem é filho de Deus tem saldo em todo canto Eu sei que dota sem espanto, pois é cada que lhe agrada Carlinhos do mesmo jeito vai pra luta, não se fada Por isso que nesse ano não fim da sua jornada Pois caiu meu camarada e eu quero o DJ agora Que no primeiro mandato ganhou, não ficou de fora Porque quem não quer o poder não deixa rápido a hora Que dota sem ter demora, trabalha onde ele vai No pata mata publicar, que calinho não cai É a herança do filho com a vergonha do pai